Chega o final de ano, chega dezembro e a gente fica pensando no que? No que a gente vai usar na noite de Natal ou na noite de Ano Novo? Fala essa na verdade! Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 inspirações de looks para vocês usarem no Ano Novo ou no Natal. Inspirações de looks reais que a gente tem em casa, que a gente pode recriar, que a gente pode reusar. É só a gente mudar a maquiagem, mudar o jeito que a gente vai usar, mudar o calçado. E é isso, vamos ver o vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esses 5 looks, gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que eu vou amar saber. Eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto